O quiabo tem feito coisas que até mesmo Deus duvida É um mano mascarado e não tira na sua vida Em homenagem ao Ivan, que é o Câmara que é feira A gente manda outro Ivan, só pra saudar a Câmara E aí, meu querido? Mas que coisa, rapaz, que sentimental! Beleza, tá começando mais uns 15 minutos aqui diretamente do Maitá, do Rio de Janeiro A cidade tá quente, tá uma loucura, hein, cara? É, rapaz, tá uma coisa de louco, só se vendo, viu, rapaz? Só se vendo e se vivendo isso aqui Ó, esse é o Mano Quebra, eu sou o Marcelo Adnão Os programas estão começando com o incrível Câmara de Mu E o Câmara querido da multidão, o rei das botinhas, o Ivan Marquini E também no andar de baixo aqui, nosso querido diretor Fábio Arantes E você aí em casa pode mandar um e-mail pra gente, o endereço que tá na tua tela É, rapaz, você esqueceu de falar do Jatacê lá em cima no comando, rapaz? Mas você tá sempre aí pra nos dizer e nos lembrar disso, correto? É, rapaz, Jatacê lá em cima no comando, só no... O DJ da vida, né? É, rapaz Meu Deus Oi, vamos mandar e-mails pra gente, como fez, por exemplo, o Danilo de Juiz de Fora, Minas Gerais Ele fala, olá, Marcelo, olá, quiabo, já que vocês estão de saco cheio de gente pedindo música Eu gostaria de te pedir seis números pra eu jogar na Mega Sena Três Nove Quarenta e sete Cinquenta e dois Cinquenta e seis vírgula trinta e quatro Quatro e pi Tá? Joga esses números aí que vai dar tudo certo É, vai ter vários, vários, né? É, vencedor desse prêmio aí, toda audiência do 15 minutos, imagina? Pô, podia lançar um jogo que você pode marcar os numerozinhos também decimal, né? Dízima É, e os números sorteados foram 3,3444 e ninguém ganhou de novo O prêmio está acumulado em quarenta e nove trilhões de reais E as outras dezenas sorteadas foram 0,0014977, dízima periódica e oito É, esses malditos pocos capitalistas querem ganhar dinheiro porque acham que vão ficar mais felizes Idiotas Um, um Luiz Velasco de Recife, digo, do Recife Ele diz o seguinte, ah, já vi vocês imitando sotaque baiano, sotaque gaúcho, catarinense, mas não sotaque do Recife Faz um cordel aí com sotaque recifense É isso aí, pô, posso lhe dizer que quem está aqui do meu lado é o quiabo, é o mano mascarado E quem está naquela câmera é o Edmu, mas hoje é o quiabo, quem está com os olhos azul Mapa eu não dava de chato, não dava de pentelho, eu lembro que assim como a parede, o nariz do quiabo é vermelho E já que a gente está aqui nesse apartamento desde de manhã, agora eu aponto no mapa onde está o Vietnã E também para as meninas, porque não apontam a China E também para você, que tua pele espolha, eu vou apontar a Mongólia E para todo mundo que está em Recife, Pernambuco, eu mando aquele alô, fique são, não fique maluco Que ó, tu só está satisfeito? Rapaz, está o rei de repente, viu rapaz? E está tudo bem feito, é o Recife, é o lugar retado pelo qual nós temos tanto carinho, certo? E aí, viva aí toda a galera do Rock'n'Roll de Recife E a galera do Rock'n'Roll de Recife, ó, Vision de Barbacena, Minas Gerais Olá, as meninas, não acho que vocês já fazem um programinha sobre os Simpsons? Acho muito bom, beijo, viva, Barbacena, Minas Gerais Programa sobre Simpsons, hein cara? Outro dia eu estava lendo que os Simpsons, eles surgiram em 1987 como uma tirazinha no jornal Ganharam um especial de Natal de meia hora em 89, cara Então eles estão no ar há 20 anos, é o desenho, tipo, o mais antigo seriado De desenho mais antigo, de animação mais antigo do mundo, tá ligado? É, rapaz, eu adoro Simpsons, mas eu prefiro os filmes eróticos Então vamos fazer um programa de homenagem ao Simpsons ou não? Vamos, lógico, lógico Professor, roda a abertura aí, vamos lá Tá começando então, 15 minutos, Simpsons Só não deu pra botar uma etapa na abertura, que é muito pequeno, né, querido? É verdade Aí não rolou, meu irmão Oi, Simpsons Você que prefere os filmes eróticos? É, eu prefiro Nós vamos falar ainda sobre os Simpsons e eu adoro o Homer Simpson, cara É, eu quero muito legal Homer Simpson só é um vagabundo Ele é o Martin do Rock'n'Roll, mano É o Martin do Donut, da Rosquinha, né? Que ele adora ficar sentado na poltrona É, Margie, olha Bebendo uma cerveja, tipo, é Arrota, vê o negócio na televisão, anda de meia e de cueca O que que ele é? Ele é um cidadão comum, ele é... Todos nós somos assim, né, cara? A gente curte a vagabundagem, né? Ficar em casa sem fazer nada É, é verdade A coisa é uma coisa positiva Esses caras assim, tipo o Homer, assim, são os caras que traçam todos, tá ligado? Traçam toda É, porque... Os caras, os caras muito... Né? Não traçam ninguém É verdade E o Homer, cara, tem uma coisa impressionante, né? Que ele é um americano perdedor, né? O americano tem essa coisa Oh, sim, América, seja um ganho Sim, você pode fazer três abs por hora e ter uma linha perfeita Mas, olha Negócio, meu, né? Olha aqui Ele é um perdedor, né? Agora, engraçado, que o perdedor americano, eu não sou o que ele tem Ele tem dois carros, ele tem emprego Ele bebe no bar com os amigos Ele tem um saxo, uma casa de dois andares, um jardim E ainda assim, ele é um cara pobre nos Estados Unidos, hein? Imagina se fosse um Simpsons na Somália O que que esse cara ia ter? Inclusive, inclusive... Exatamente, eu concordo com tudo que você tá dizendo Agora, tem um negócio, cara Olha que engraçado O Michael Jackson, não é? Ele gravou já com o Bart Simpson Bart Simpson e Michael Jackson chegaram juntos, né? Que eles fazem essa brincadeira de ter participações especiais Será que o Michael levou o Bart pra casa depois desse? Ei, Bart Come to my house Come to Neverland Yes It's time for a shower Okay Oops The soup is on the floor I take Oh Yes It's the soup Hey, Bart Oh Beautiful skin, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você Ô, mano, que abo Se eu falasse Simpsons pra você, você lembra do quê? Ah, pois é Muito fácil Exatamente E agora, ao contrário do que abo Você, se eu falar Simpsons, você pensa no quê? Família Simpsons Eu acho que é o desenho mais autêntico da TV A Maggie A Lisa O Homer Eu só sei que um é o Bart, o outro é o Homer Eu gosto do Homer O Homer parece o meu pai Ele é muito atrapalhado, muito engraçado Ele é gordo Estúpido Tá nem aí pra nada, os filhos dele são jogados Não é pra levar a sério Ah, porque ele nunca pensa no que faz Ele sempre faz de por impulso Identificação pessoal Mais marcante As cervejas Duffy O Barney A Maggie Belezinha O avô do Homer Agora o que foi mais marcante pra gente aqui Foi um fã do 15 minutos que mandou pra gente um desenho estilizado Marcelo Ikiapo de Simpson, lembra? É, grande Thales, abraça aí que foi grande Thales aí Exatamente, grande Thales, tá aí, tá aí na tela E olha, tem uma coisa engraçada no Simpson também que é o Halloween Não sei por que rola Halloween na galera ser fantaseira e fazer macabras Ih, cara, eles matam todo mundo, sacou? A galera toda morre, entendeu? E aí, tipo, no episódio seguinte O que que é essa? Ai, meu Deus do céu! E aí, tipo, no episódio seguinte E aí, tipo, no episódio seguinte